E aí, qual que foi o primeiro jogo que você já jogou na vida? Você lembra? Era mais divertido antigamente? Pois é, me esbarrei com esse vídeo aqui, deste canal que eu não conhecia, deixa eu mostrar pra vocês aqui agora, Grifo.ex, Jogos Eram Melhores Antigamente. Quero assistir, vou deixar pra assistir junto com vocês, pra gente ver se realmente os jogos eram melhores antigamente, se não eram, vamos dar play nesse vídeo e ver o que ele tá falando aqui, porque eu lembro de eu estar jogando antigamente, jogos e sempre fui competitivo, adorava jogar Ultimo Online, sempre falei desse jogo aqui, quem jogou me fala aí, nossa, vamos arrumar um servidor de Ultimo Online pra voltar a jogar, era muito bom, e jogava muito CS também, em lan house, mas sempre competitivamente, tipo assim, querendo competir com os amigos e tal, né, até campeonato a gente tinha na época, do Atinha joguei muito também, e pra mim hoje continua a mesma coisa, mas vamos entender o que ele tá falando de jogos que servem melhor antigamente, e o que eu joguei de single play, o que eu não joguei, minha experiência aqui, e eu quero ouvir as suas também, bora de play! Se você já acompanha o canal faz um certo tempo, você provavelmente já deve ter percebido que eu gosto bastante de discutir sobre vários assuntos meio polêmicos do mundo dos jogos, eu já fiz vídeos sobre as microtransações, e como que essa prática literalmente mudou a forma como os jogos são feitos hoje em dia, o vídeo mais visto do meu canal é sobre a emulação e a pirataria, e como que essas duas coisas tiveram um impacto gigantesco na preservação de jogos retrô, mas tem uma de... Só coisa boa, hein? Vontade de assistir também, porque eu joguei muito Super Nintendo, muito Playstation 1, na época que eu jogava console, e eu gosto de ver esses jogos antigos. Vontade de jogar Phantasy Star. Já testaram Phantasy Star? Discussão em específico dessas daí, que vez ou outra aparecem na bolha de games na internet, que eu sempre quis falar sobre aqui no canal. Jogos eram melhores antigamente. Você provavelmente já deve ter ouvido essa frase, ou pelo menos uma variação dela, como, ai, jogos não me divertem mais, ou videogames estão morrendo, ou até mesmo, não se fazem mais jogos como antigamente. E vocês muito provavelmente já devem ter visto esse vídeo aqui no Toddynh. Antes dele meter o louco e decidir vender um curso sobre como fazer jogos de sucesso, sem nunca ter feito um jogo de sucesso. Enfim, muita gente viu esse vídeo e ele foi muito influente pra meio que propagar esse pensamento de que antigamente jogo bom era regra, mas hoje em dia é exceção. Pô, eu mesmo me lembro de ver esse vídeo e ter concordado quase que completamente com tudo que estava sendo dito, mas daí eu cresci, e realmente fui atrás de jogar videogame. E não demorou muito pra eu finalmente perceber que toda essa parada de videogame era melhor antigamente, era só um gigantesco bait de nostalgia. Eu sei que pra maioria de vocês esse assunto já é velho, e vocês provavelmente já tem a própria opinião de vocês formada, e já teve muitos outros youtubers que falaram sobre isso. Não vai ser eu que vou dar um fim nessa discussão. E também esse vídeo aqui do Toddynh é de, tipo, 3 ou 4 anos atrás. Como vocês devem ter mudado de ideia? Ou não. Mas a parada é que esse assunto é um daqueles que sempre arranja um jeito de ser relevante. Caralho, por favor, o Toddynh de graça. De vez em quando eu vejo... Pior que eu já assisti o Toddynh, mas eu assisti o Toddynh fazendo fanfic de... de histórias de terror, cara. Ele é mais engraçado, porque a voz dele é engraçada. Depois a gente faz o reaí desse vídeo aí que ele tá fazendo. Alguém falando sobre como nenhum jogo que lança hoje em dia consegue competir com os clássicos que foram lançados há muito tempo atrás. Sobre como os jogos de hoje em dia perderam a sua essência, o que faziam eles serem especiais. Sobre como tudo que as grandes empresas empurram pra frente, investem, não passam de tentativas frustradas de conseguir o maior lucro possível, ou de ser o maior lançamento daquele ano. Parece que as empresas estão só investindo no que tá dando certo, ao invés de realmente tentarem inovar. Jogos live service com Battle Pass e micro representações, jogos mundo aberto, com inúmeras quests entupidas de conteúdo, só que sem nada pra fazer. Parece que tá tudo chato, formulaico, ou sem inspiração, sem... Putz, eu já vou dar a minha opinião aqui, hein? Não sei se você vai falar isso. Mas pra mim é nós, que já tivemos tanta experiência, que nenhuma experiência é novidade, e isso falta. E nós que também ficamos focados no que tá hypado. A gente que produz e consome conteúdo, foca só no que tá hypado. A gente nunca pega jogos indie ou diferentes e tal. Eu peguei um TikTok esses dias, de um cara que tá fazendo um MMO no Minecraft. Já parecia ser super divertido, cara. Só que você nem dá chance. Por quê? Porque não tem hype, entendeu? Se não hypar, a gente nem testa. Só que eu vejo, por exemplo, a Carol, que fica no Discord com a gente, jogando Stardew Valley lá. E ela se diverte sozinha lá no Stardew Valley e se... Velho, eu tenho certeza que muita gente é assim, entendeu? Você escolhe um jogo, gostou dele e continua. É o que eu tô te falando. Eu tenho o nostalgia do Ultimate Online, sei que ele era feio pra caramba, mas eu jogaria, entendeu? Tranquilamente, me divertiria muito se tivesse um servidor legal, entendeu? Alma, e hoje em dia tem tanta merda acontecendo na bolha de videogames, seja as inúmeras decepções daqueles jogos que todo mundo tava ansiosíssimo pra jogar, ou de todas essas polêmicas bizarras envolvendo as maiores empresas da indústria. Olhando pra tudo isso e dessa forma, é meio justo que o instinto natural de alguém que jogou videogames quando era criança é de simplesmente olhar pro passado e pensar sobre como não tinha essas coisas antes, ou pelo menos que elas não eram tão aparentes, sobre como era bom jogar nos velhos tempos, sobre como nada hoje em dia consegue chegar perto da qualidade dos jogos antigos. Mas quanto mais eu parava pra realmente refletir sobre essa maldita frase, e quanto mais eu aprendia sobre a evolução da indústria de jogos, mais eu percebia que essa frase, esse pensamento de que videogame era melhor antigamente, é só uma boa e velha mentira. Eu tô ficando boa. Aí não. Ei, ópera GX. Caraca, grandes, né? Pulei, pulei, desculpa. E todo mundo que joga videogame faz um certo tempo já passou por aquela época de ter um jogo específico que você jogava tanto, que teve um impacto tão grande na sua vida que você acabou criando um vínculo emocional com ele. Talvez tenha... Teve, e aí que eu entro no ponto. Eu sempre jogo muito competitivo, online, etc. Mas mesmo os jogos que não eram de console, era muito difícil zerar, cara. Lembra que eu te falei de Phantasy Star? Eu zerei o Phantasy Star no emulador, porque no videogame, você jogava, sei lá, eu lembro de eu estar jogando com o meu primo, e a gente jogava, tipo, sei lá, duas, três horas, ou passava uma noite jogando, entendeu? Só que aí a gente só ia jogar de novo, tipo, no outro fim de semana, quando ele viesse na minha casa, ou no outro dia que ele viesse dormir aqui e tal, entendeu? Então, aí salvava, e depois você perdia o save, ele tinha que começar de novo. Então, você jogava muito, tipo, muito tempo, mas poucas horas. Hoje em dia, a ideia é zerar e consumir outro conteúdo. Zerar e consumir outro conteúdo. O estilo de jogo hoje é diferente. Então, mesmo um jogo que talvez tenha pouco conteúdo, a gente demorava muito, né? Tenha sido Minecraft, que você conseguia jogar por dias, e conseguia ficar vendo seus criadores de conteúdo favoritos, e você sentia que você nunca iria cansar daquilo. Também pode ter sido algum jogo single player, que nem Kingdom Hearts ou Final Fantasy VII, ou até um jogo muito específico e esquisito, tipo... Half-Life, cara. Half-Life, eu fiquei horas jogando single player. Difícil jogar de single player, mas eu lembro de Half-Life. Eu zerei Half-Life também, sozinho. Ben 10 ou Ratatouille de PS2. E pra mim, um desses jogos era Naruto Ninja Council 3. Pro Nintendo DS. Eu amava esses jogos. Bonitinho, bonitinho, gostei. A grande parte da razão pela qual esses jogos são incríveis pra gente. É porque eles te fazem lembrar de uma época de ouro da sua vida, em que tudo era mais simples, e que a única coisa que você precisava se preocupar era o momento agora. Sem falar que talvez o seu senso crítico de quando você era criança não fosse tão desenvolvido, talvez até inexistente. Então, qualquer coisa que aparecia na tela podia ser o bastante pra te deixar entretido, te fazer sentir que a sua vida mudou depois de ter jogado aquilo. É claro que também tem muitos jogos antigos que realmente envelheceram muito bem e mantém um padrão de qualidade alto até hoje, como o Chrono Trigger, ou Super Mario World, Bully, Zelda Majora's Mask, Kingdom Hearts 2, Red Dead Redemption 1, Dark Souls, Skyrim, GTA V. É? É isso mesmo? Mas esses jogos eram e sempre vão ser exceções. Não vem pra cima de mim dizer que a maioria dos jogos que lançavam antigamente inovavam tanto e tinham essa mesma qualidade dos jogos que eu acabei de citar. Mas enfim, eu não vim aqui pra te falar que a única razão pela qual você talvez sinta que jogos antigos eram melhores, que isso seja puramente por causa de nostalgia. Porque pra ser bem sincero, é bem mais complicado que isso. Sim, muito da razão pela qual a gente tem essa brisa de que jogo antigo era melhor é porque a gente cresceu e o nosso senso crítico evoluiu. E você tem que aceitar que nada vai substituir aquela memória afetiva que você tinha por aqueles jogos. Mas eu acho que no meio de todo esse saudosismo dos clássicos e a nossa percepção distorcida pela nostalgia, ainda assim tem alguns pontos que são importantes de se considerar. Por muito tempo, as maiores inovações e os projetos mais criativos e ambiciosos do mundo dos jogos antigamente originaram de ideias arriscadas. Muitas vezes também, as limitações do próprio hardware do console acabavam incentivando a criatividade dos desenvolvedores, o que resultava em vários jogos incríveis, como Donkey Kong Country. E foi a partir desse princípio que a arte de mininhos foi também evoluindo. E conforme os anos foram passando, as inovações que eram apresentadas em jogos foram ficando cada vez menos radicais. Mas isso é só uma consequência do limite do avanço tecnológico, o que é 100% natural de se acontecer com qualquer outra forma de arte. Vai demorar muito tempo até que a gente tenha um impacto tão drástico quanto o Mario 64 ou Ocarina of Time tiveram no... Ocarina of Time também, realmente, é isso que eu falei. Quando eu vi o Ocarina of Time, eu falei, caralho! Eu vi junto com o Pokémon Stadium, cara. Eu lembro disso até hoje. Eu falei, caralho, que lindo, que maravilhoso! Andar de cavalinho, o mapa aberto e tal. Nunca tinha visto, sabe? Eu falei, era muito bom, cara. Isso é que é o negócio. Mudava drasticamente. Hoje em dia não muda mais nada drasticamente. Design tradicional de videogames. Mesmo assim, eu ainda acho que tem muitos projetos hoje em dia que são incrivelmente criativos e acabam se tornando clássicos modernos. Mesmo assim, é muito difícil ignorar que a maioria dos jogos que a gente vê passando numa Summer Games Fest da Silva parecem meio... sem graça. E quando eles finalmente lançam, eles saem todos quebrados e incompletos e acabam falhando em cumprir aquela expectativa que você tanto tinha. E um doce, se não o maior problema da indústria hoje em dia é que ela tem uma certa dependência em projetos gigantescos, que são jogos com orçamentos de centenas de milhões de dólares. Jogos que são tão grandes em escopo, tão ambiciosos, cada vez mais graficamente complexos e com tanto investimento que não é possível deles falharem. E tem que lucrar, é. O Sean Layden, que é o ex-CEO da Playstation, disse numa entrevista recente que esses jogos, que ele chama de blockbusters, estão virando um risco real pro futuro da indústria. Com esses orçamentos milionários, escopos cada vez maiores, a margem pra erro fica muito maior. E é daí que vem essa estagnação, esse colapso de criatividade. Porque se você... aquele erro ali era o menor, né? Mas se você erra, é muito prejuízo, cara. Tem que tomar muito cuidado. Isso é foda. Todas essas sequências, remakes e remasters e portes pra PC, sem falar nas cópias de tudo que já tá dando certo. E pra ser bem sincero, eu meio que concordo com ele. Apesar disso ter sido bem culpa dele também. E eu tenho certeza que esse é um dos motivos pelo qual talvez você sinta que videogames não são mais legais, não são mais tão divertidos quanto antigamente. Ou que os jogos perderam a sua essência e a sua autenticidade. Mas eu quero que você pense comigo. Será que isso tudo realmente é um problema só da indústria de jogos? Ou será que é você que não sabe mais aonde procurar jogo bom? Claro que a gente sempre vai ter uma atenção especial pros grandes projetos da Nintendo, da Playstation ou da Microsoft. Mas hoje em dia, é difícil eles investirem em algo que seja arriscado. Que seja realmente diferenciado. Que seja muito inovador. Porque eles querem focar no que já deu certo antes. E é claro que tem exceções pra isso. Cara, é um problema que também não tem tecnologia pra isso. Eu espero até hoje, e eu acho que eu vivo pra ver isso, tomara, jogar uns World Art Online, entendeu? É porque foi a última anime que eu vi. Que é enfiar um cabacete e entrar num mundo de MMO onde a moeda do jogo é a moeda real. E eu imagino isso com cripto, entendeu? Eles colocarem as cripto lá dentro e você conseguir fazer tudo online, entendeu? E jogar com o mundo também. E Starlink, pra mim, precisa voltar. Eu lembro antigamente, que o servidor já é muito pior, mas a gente não importava tanto com o Ping, né? Que eu jogava com a galera do mundo, pô. Eu jogava em servidor americano, o último online, entendeu? E todo mundo falando inglês, só eu falando português. E é isso, entendeu? Você tinha que se virar. E eu espero isso voltar. Então, eu espero que com o Starlink, o Ping mundial mude. A gente consiga colocar o capacete, a gente consiga jogar e conseguir fazer esse jogo de fonte de renda, saca? Eu espero muito que essa vai ser a próxima evolução. É isso que eu espero pra jogar ainda. Fora isso, eu não vejo nenhuma coisa que eles podem lançar que eu vou falar, caraca, olha isso aqui diferente. Eu já vi tudo. Isso, especialmente com a Nintendo, na minha opinião. Mas talvez seja por causa dessa aparente monotonia dos jogos grandes que você sente que jogos não te divertem mais. Mas eu, pelo menos, tenho uma noção, e eu posso estar completamente errado nisso também, que depois de tanta decepção atrás de decepção, a maioria do público gamer já se acostumou com a noção de que não é só porque um jogo é AAA que ele vai ser bom. De uns anos pra cá, a gente tem visto uma certa ascensão na popularidade de projetos feitos por times menores, com pouco investimento. São projetos inovadores, diferenciados. É, o último jogo que eu comprei, pra vocês terem uma ideia, tem três anos que eu comprei ele, foi o jogo do Cellbit lá. Porque eu falei, pô, um joguinho BR, um joguinho que vai ter uma historinha divertida, só vou jogar pela história mesmo, basicão, os gráficos e tal, e eu quero testar. E ele não lançou até hoje, né? Porque eu comprei lá no Cartaze pra ajudar, no início, e até hoje eu peguei. Outro jogo que eu comprei também foi aquele do Marcos Castro, você lembra? Que ele cantava, eu vou olhar pra gente e tal, eu sou herói dessa comissão. Eu achei divertido também, me lembrou a nostalgia de Mônica do Castelo do Gragão e tal. Então, hoje em dia eu tô focado muito nisso, se fosse pra divertir. Mas aí você já compra e pensa assim, ah, vou jogar duas horinhas, três horinhas e acabou. E já era, entendeu? Muito criativos, e que não tem um pingo do orçamento, ou atenção, ou marketing que um COD ou GTA tem. Eu acho que os jogos indies são uma parte crucial da indústria de jogos que mantém essa essência que o povo que fala que jogo não me diverte mais, tanto querem. Porque eles têm essa parada de continuar desafiando os limites do game design e narrativa, e que tentam se destacar do que é popular. E isso tá sendo muito importante pra manter o mercado de jogos diversificado e cheio de novas ideias. E eu sei que você aí, que talvez acredita que jogos não são mais divertidos hoje em dia, não considera os indies nesse argumento, e prefere só focar esse argumento pros AAA. Mas pelo menos pra mim, isso não faz sentido. Na minha opinião, não faz sentido você querer colocar os jogos indies numa bolha separado dos jogos tipo AAA, porque já faz muito tempo que eles se tornaram uma parte essencial da indústria de jogos moderna. Porque não é como se... Já virou até um jeito de ganhar dinheiro, né? Muita gente fica... Hoje em dia, todo mundo cria jogos básicos pra vender baratinho, entendeu? Exatamente pra isso. Eu acho muito bom. Quanto mais gente criando, melhor. Tem uma inteligência artificial que cria esses jogos, entendeu? Tem gente vendendo jogo que a inteligência artificial cria, e ele só vai modificando com a inteligência artificial. Não precisa nem saber programar, nem nada do tipo. Eu vi... Eu não lembro que canal que eu vi fazendo isso. Eu achei bem legal. Só que, cara... Eu não sei. É porque tem que ser um simples, mas tem que ser um simples que revolucione, entendeu? Sei lá. O último que eu joguei, Vampire Survivor. Você deve ter jogado. Que era um jogo que vai vindo monstria, 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 você vai evoluindo e destruindo monstria. Tipo um... Tower Defense da época do Warcraft, saca? Eu joguei ele um bom tempo, me diverti e larguei. Mas aí eu paguei, sei lá, 10 reais. Nem lembro quanto eu paguei. 5 reais nele, entendeu? Então, se vender 10 milhões de cópias, o cara fica rico, entendeu? E é isso que todo mundo procura hoje em dia. Eu acho uma boa. Eu acho uma boa. Se jogar jogo indie fosse uma coisa muito underground, que nem era antigamente. Claro que tem um monte de nerd esquisito que joga jogo indie, que foi feito por dois caras trancados num quarto, mas também tem a sua prima que joga estádio Valley. Alguns dos jogos mais populares hoje são indie. Hades, Dead Cells, Terraria, Undertale, Hotline Miami. Joguei Terraria. Hollow Knight, Celeste. Mais uma caralhada de jogos incríveis. Esse Hollow Knight parece ser bem legal também. Nunca joguei, mas ele parece bem legal. Já vi alguns vídeos sobre... ...vidivos e diferenciados. Lançam todo ano em paralelo com os jogos grandes. Confia em mim. Se você tiver nessa fadiga de tipo... Ai, todo jogo é igual, nenhum jogo me diverte. É só ir atrás de algum jogo indie ou um tipo de lei que você realmente achar diferenciado, que eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos um que tem o potencial de ser aquele jogo que vai mudar a sua vida. Mas também quem disse que todo jogo tem que ser a melhor experiência da sua vida? Às vezes, um jogo bom significa só uma ideia bem executada que você acaba curtindo. E isso tem de sobra hoje em dia. Então, não. Jogos não eram melhores antigamente. Videogames não estão morrendo. Videogames, de fato, não são feitos como antigamente, mas isso não é uma coisa ruim. Sabe, é muito fácil você só olhar para as partes ruins que infelizmente tem na indústria de hoje e olhar para o passado com saudade, achando que tudo era melhor e querendo que tudo volte a ser como era antes. Mas essa linha de pensamento completamente ignora os últimos 20 anos de evolução em game design que eventualmente trouxeram alguns dos jogos mais incríveis da história. Apesar de realmente achar que tem sim problemas na indústria e que as coisas realmente precisam mudar e vão mudar pela própria sobrevivência dela, a verdade é que jogar videogame hoje está melhor do que nunca. É muito mais fácil de você achar jogo bom de qualquer gênero e também evitar os jogos ruins. A variedade de jogos está muito maior, a acessibilidade dos jogos está mil vezes melhor também. Sem falar que quase todo ano sai pelo menos uns três jogos que são completamente incríveis e se tornam clássicos instantaneamente. E eu não estou dizendo que tem nada de errado em você jogar jogo antigo. Como eu disse, tem muitos jogos hoje em dia que envelheceu incrivelmente bem e que ainda são legais e são muito bons. Às vezes melhores que muitos jogos que lançam hoje em dia. Mas a parada é que jogo bom e jogo ruim sempre existiu e sempre vai existir a rodo. E alguns sempre vão ter mais atenção que os outros. E para ser bem sincero, eu não sei como terminar esse vídeo, então eu vou solicitar um monte de jogo que lançou esse ano, que seja tipo Lay ou... Vamos ver, vamos ver. Eu quero ver os jogos top. Porque os jogos, sei lá, São Paulo dos Gage foi jogo do ano, né, cara? E eu não tinha vontade de jogar? Não tive vontade de jogar, vocês acreditam? Até porque quando lança um jogo também que começa assim... O cara lançou o jogo. Quanto que é o jogo? 350 reais. Eu falo, não vou comprar nem foder. Para você, sei lá, se curar dessa síndrome do PC Gamer e tal. Tem Animal Well. É um jogo bem da hora. Bem massa mesmo. Nunca ouviu falar. Um dos melhores Metroidvanias que existem por aí. Mudou a minha vida. Eu acho que esse é o jogo do ano. Metáfora é Fantasio. Eu estou com, tipo, 60 horas nessa desgraça. Nunca ouvi falar também. É o melhor jogo da Atos que eu joguei também. Muito bom. Zelda Echoes of Wisdom. Olha o cara do Hunter x Hunter. O Killua. O Zelda que tem a gameplay mais inovadora, na minha opinião. Muito legal mesmo. Realmente redefiniu o gênero de novo, que nem Breath of the Wild. A Nintendo está indo bem, viu, nessa porra. É, ele podia mostrar os jogos na tela. Que eu amo muito vocês. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre jogos indies e o Bullet Mad Jack vai estar nesse vídeo. Kill Knight é um roguelike. Não é roguelike. É mais um arcade meio Doom. Another Crab's Treasure é um Soul Slug de caranguejo. Acho que não precisa falar mais nada. Hades 2 é Hades. Só que 2. Crypt Master, eu não vou falar mais nada. É só você ir atrás desse jogo que você vai... Esse parece... Eu gosto de jogo terror, cara. Eu gosto de jogo terror. É um jogo de detetive que envolve geração procedural de casos. É bem louco mesmo. E por último, mas não menos importante, Dragon Ball Sparking Zero. É Dragon Ball Sparking Zero. Muito obrigado, membros, por... Esse Dragon Ball é o novo? Eu vi uns vídeos do Coringa jogando e eu achei bem legal no TikTok. Parece ser bom ele também. Aí no canal, vocês são maravilhosos. Eu espero que você tenha gostado das Pixels que eu fiz pra vocês também. E muito obrigado a você por chegar até o final do vídeo. Se inscreve no canal, dá like e compartilha esse vídeo pra quem não se ouviu que acha que o videogame tá chato hoje em dia. Até a próxima. Agora que eu vi que o meu luz falhou, nós estamos no escurão aqui no roxo. Maldonça. Aí, ó. Vamos voltar à luz, né? Volte à luz. O problema da tinta amarela em jogos. Caraca, esse canal é bom, hein? Na moral, segue esse canal aí. Ah, eu tô no canal de viagem, não tava inscrito aqui. Já dei meu like. Segue esse canal que o cara é bom. Ei, gamer, baixa o Opera GX aqui. Eu uso o Opera GX. É nóis, Grifo. Na moral, eu gostei muito do seu vídeo, velho. Brabíssimo. Brabíssimo! Mas, ainda falou um pouquinho do competitivo, né? Competitivo, hoje em dia, eu acho bem melhor. Eu tô focado no competitivo. Vamos puxar LOL. LOLzinho aí. Beijo pra vocês. Até mais. O que vocês acham dos jogos de hoje? Tchau! Tchau! Tchau!